Desde que a humanidade se aventurou pelos mares do mundo, muitas histórias incríveis encontraram o caminho de volta à Terra, apenas algumas das quais contêm um grão de verdade. Mas nem todos os encontros malucos sobre as ondas são resultados de pescadores mentirosos. E graças à invenção de equipamentos de câmera modernos e smartphones, a gente pode provar. De tubarões alienígenas a revelações inesperadas e capturas incríveis, pegue sua vara de pesca e seu colete salva-vidas. Enquanto espiamos alguns dos momentos de pesca mais loucos e surpreendentes do mundo. Vamos começar com tubarões. Enquanto pescavam ao largo da costa de Massachusetts, em setembro de 2018, a tripulação desse barco de pesca recebeu um lembrete de quem está no topo da cadeia alimentar quando se trata de habilidades de pesca. Nem todos podem dizer que tiveram um encontro com um dos principais predadores do oceano, mas essa tripulação de pesca estava a apenas 3 metros de distância dele. Foi um golpe de mestre. Esse grande tubarão branco fez aquele robalo listrado desaparecer da vista. Embora os pescadores tivessem em todo um barco de pesca entre eles e o tubarão, o nosso próximo pescador chegou um pouco perto demais para ficar confortável. Isso graças à sua escolha de embarcação. Enquanto pescava em seu caiaque ao redor de Port Augusta, no sul da Austrália, em novembro de 2022, o pescador Matthew Gorn se deparou com nada menos que a própria estrela de horror de Hollywood dos oceanos, o grande tubarão branco. Tubarões brancos são os culpados mais comuns em ataques de tubarões e encontros próximos, porque geralmente caçam de baixo, onde coisas como caiaques podem ser facilmente confundidas com focas ou leões marinhos. Embora o risco de ataque seja baixo e os caiaques representem apenas 0,35% das fatalidades registradas, alguns pescadores de caiaque, como o Matthew, têm encontros bem próximos, e alguns até perdem suas capturas para os caçadores oceânicos de dentes afiados. Dá só uma olhada. Este é Chris Carney, um pescador de caiaque de Gold Coast, que se viu com um tubarão acompanhando-o em busca da enorme cavala que tentava pegar. Estimando que a criatura tinha quase 3 metros de comprimento, Chris compartilhou esse vídeo no Instagram, onde teorizou que sua experiência foi com um tubarão cobre, embora grandes e poderosos. Ao contrário do grande tubarão branco, o tubarão cobre geralmente não é agressivo com humanos, a menos que haja comida por perto, ou seja, se você for um pescador tentando pegar o almoço dele. Felizmente, esse tubarão cobre estava de bom humor, e só arrancou o rabo da cavala antes de desistir. Querido demais. De encontros com um dos principais predadores do mundo aquático, para um que aconteceu entre a água e a terra. Quando o Dak Craig e seu amigo Daniel saíram para pescar no território do norte da Austrália, estavam prontos para um dia de amizade e diversão. Mal sabiam eles. A coisa estava prestes a ficar tensa. Parece que esses amigos de Bilabong não foram os únicos na corrida para pegar esse gigantesco barramundi e foram forçados a recuar quando um crocodilo de água salgada de 4 metros de comprimento se juntou à festa. E embora a pesca seja normalmente um jogo de espera, a constância aqui certamente não venceu a corrida dessa vez. Quem levou foi o rei reptiliano da água e da terra. Embora esse último crocodilo tenha roubado uma captura bem valiosa de Dak e Daniel, outro pescador ficou surpreso por ter um encontro ardiloso na sua primeira captura. Confere isso. Pescando nas pedras do desfiladeiro do Rio Herbert, na província de Queensland, na Austrália, esse vídeo foi capturado por Angus Gibson, enquanto filmava a primeira captura de seu amigo Rod em setembro de 2022. Mas parece que esse crocodilo australiano queria mostrar para o nosso pescador de primeira viagem quem manda quando se trata de pegar presas na terra dos cangurus. Embora não seja surpreendente que um pescador ambicioso queira sua primeira captura registrada em vídeo, é justo dizer que esse pescador novato teve uma apresentação bem inesperada ao esporte. Muitos dos pescadores mais experientes concordariam que o melhor lugar de pesca de todos é no fundo do mar. Mas quando Lars Johan Larsson partiu ao largo da costa de Portland, no estado do Maine, em julho de 2022, ele não tinha ideia do quão azul a sua viagem de pesca estava prestes a se tornar. Não tem nenhum truque de Photoshop aqui, pessoal. O que vocês estão vendo é um lagostinho azul completamente natural, pego na mesma viagem de pesca que eu acabei de mencionar. Em algumas lagostas, uma rara mutação genética causa a produção de quantidades excessivas de um pigmento chamado crustacienina, que resulta em uma cor azul brilhante. Você pode estar achando que essa criatura azulada é uma em um milhão, mas as chances de pegar uma dessas, na verdade, são de uma em dois milhões, com pouquíssimos relatos de capturas delas. Felizmente, esse carinha raro foi devolvido ao mar depois de ser pego. Há quem diga que você nunca deve trabalhar com crianças ou animais por perto. Mas essa próxima mãe prova que essa ideia está errada ao trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Olha só! Embora Rebecca não tivesse muita fé nas habilidades de pesca do seu filho Liam, de 10 anos, ele certamente mostrou a ela com uma captura impressionante de um bagre de 40 centímetros. Rebecca foi agradavelmente surpreendida e a aventura do bagre de Liam fez a arte da pesca parecer... coisa de criança. De mães e filhos em marinas para pais e filhas pescadores. Quando Lance Burgos levou sua filha Evan em uma viagem anual de caiaque no parque estadual do lago Fouse Point, no estado da Louisiana, em abril de 2016, eu tenho certeza de que ele imaginou que ia ser uma boa chance de criar laços. Mal sabia ele que estavam prestes a criar laços por meio de uma experiência verdadeiramente aterrorizante. Cara, olha o tamanho dessa boca. Embora o pântano Atchafalaya, na Lusiana, seja conhecido por sua grande população de jacarés, eu acho que Lance não esperava exatamente o que encontrou ao pescar essa coisa misteriosa das suas águas turvas. Embora se possa argumentar que Lance provavelmente não vai ser agraciado com o prêmio de pai do ano por trazer a sua preciosa filha cara a cara com uma das criaturas mais perigosas da Terra, o dia certamente foi menos entediante do que algumas viagens de pesca podem ser. Mais descobertas familiares peculiares agora. Quando Scott McLaughlin e seu pai Russell estavam pescando no mar de Cortez, ao largo do Cabo de San Lucas, no México, em março de 2016, eles recolheram uma criatura verdadeiramente bizarra e estranhamente aterrorizante das profundezas azuis. Parecendo um pequeno tubarão com a barriga de um humano gordinho, a criatura não parecia nada que eles já tinham visto antes. A captura alienígena acabou sendo um tubarão suel albino. De acordo com biólogos marinhos, a capacidade única do tubarão de inflar o seu corpo ao absorver água é uma resposta de ameaça, tornando mais difícil para os predadores morderem ou removerem-nos das fendas rochosas. Embora tubarões suel como este sejam bem incomuns nos mares do México, o que foi capturado por Scott e Russell se tornou o primeiro registro de albinismo, ou pigmentação da pele fortemente reduzida na espécie inteira. Embora nem sempre dê para acreditar em história de pescador, a dessa dupla de pai e filho veio com fotos. É um provérbio antigo. O peixe pequeno é comido pelo peixe grande e depois o peixe grande é comido por um peixe maior. Mas com que frequência você vê isso acontecendo em tempo real? Essa imagem incrível foi capturada por um grupo de estudantes pesquisadores marinhos da Universidade de Delaware em julho de 2013. Mas como isso aconteceu? O objetivo dos estudantes era marcar um tubarão tigre da areia, e eles conseguiram atrair um com uma isca. Mas não foi um tubarão tigre da areia que pegou a isca. Bom, pelo menos não a princípio. Para o desânimo dos pesquisadores, o primeiro a pegar a isca foi um tubarão de cabeça chata, de 90 centímetros de comprimento. Mas ao recolhê-lo para soltá-lo, eles perceberam que o peixe pequeno havia se tornado presa de um dos principais predadores da baía de Delaware. O tubarão tigre da areia, no meio do processo de engolir a presa que havia engolido a isca da equipe, foi subsequentemente marcado e solto, o que não pode ser dito sobre o tubarão de cabeça chata, que teve um fim entre a boca de um tubarão e um anzol. Continuando no tópico de iscas estranhas, se a aracnofobia dentro de você está gritando agora, não tenha medo, porque essa criatura de oito patas emergindo da garganta de um robalo não é o que parece. Na verdade, é uma isca de pesca projetada para se parecer exatamente com uma aranha realista, embora muito colorida. Ela até tem patas que se mexem para perturbar a água, tornando as coisas ainda mais realistas e atraentes para os peixes que a encontram. No geral, é uma ótima isca, não só para roubá-los, mas também para elogios dos seus colegas pescadores. E falando em pescar elogios, eu estou realmente curtindo esse vídeo. E vocês? Será que eu consigo fisgar a sua curtida e a sua inscrição no canal? Bom, se não tem trocadilho, não é o fala sério, né? De volta para o vídeo. Embora alguns possam dizer que pescar é entediante, definitivamente não foi o caso para a tripulação desse próximo barco de pesca, que se viu tendo um momento e tanto ao puxar a sua última captura ao largo da costa de New Jersey em outubro de 2022. Parece que essa baleia não ficou muito feliz por ser ofuscada no mar quando o fanático por pesca Zach Pillar sacou a câmera para fotografar a captura do seu pai Doug, enquanto ele recolhia a linha. Apesar da interrupção chocante, Doug ainda conseguiu segurar o seu peixe. Então, sinto muito, dona baleia, mas parece que você não é a única aqui querendo pescar. Passando agora para saltos mais assustadores. Embora o objetivo de todo pescador seja... é... pegar peixes. Parece que alguns membros do reino animal têm outras ideias quando se trata de quem está na mira. Dá só uma olhada. Esse vídeo perturbador foi filmado por um casal nos arredores de Darwin, na Austrália, cujo encontro foi invadido por um crocodilo curioso. Embora três certamente seja uma multidão, parece que esse crocodilo australiano considerou se juntar à festa, mas logo se cansou de ter uma câmera enfiada no rosto dele. E pelo som desse grito, parece que a garota da câmera entendeu a mensagem. De um crocodilo que não quer ser filmado para outro que parece não conseguir tempo suficiente diante das lentes. Quando Tommy Lee, de 22 anos, se preparou para uma rodada de pesca ao nascer do sol nos Everglades da Flórida, em maio de 2021, ele pensou ter encontrado o cenário perfeito e solitário. Infelizmente, para ele, as coisas estavam prestes a se tornar muito menos solitárias e um pouco mais tensas. Assiste isso aqui. Quando você só quer pegar uns peixes, testemunhar um jacaré de 3,40 metros vindo das profundezas pantanosas faz o cara desejar manter todos os seus membros intactos. Uau! 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 Get back! Oh, my God! Hey! Hey, buddy! Felizmente, o jacaré decidiu que não estava afim de um jogo de esconde-esconde nos Everglades dessa vez e foi embora. Como muitos caras da Flórida antes dele, Tommy se meteu em uma situação inesperada e bizarra. E, felizmente, para ele, tem imagens para provar. Mantendo o tema de surpresas dentuças, enquanto pescava no Jeanette Speer, em Nags Head, na Carolina do Norte, Nathan Martin teve uma surpresa bem sorridente ao puxar uma captura específica em setembro de 2021. Embora pareça que esse peixe tenha encontrado as dentaduras perdidas de um banhista descuidado, esses dentes são totalmente naturais. Esse é um peixe-ovelha, que se chama assim, é claro, pela sua semelhança dentuça com o focinho de uma ovelha. Apesar da sua aparência extravagante, esse peixe pode ser encontrado com bastante frequência nas costas do Atlântico e do Golfo dos Estados Unidos, e até mesmo no Brasil. Eles usam esses poderosos dentes para esmagar conchas de moluscos e crustáceos dos quais se alimentam. Embora essas mandíbulas dentadas possam parecer um pouco assustadoras para nós, o peixe-ovelha não representa ameaça aos humanos. Embora eu deseje sorte para os seus dedos, se você estiver pensando em manusear o peixe que nem o Nathan aqui, um dos tipos mais antigos de trabalho na história humana, a pesca existe desde tempos pré-históricos. E até 2022, estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas estejam empregadas na indústria pesqueira em todo o mundo. Um dos métodos de pesca mais populares, empregados pelas pescarias comerciais, é a pesca com rede de cerco, na qual uma grande rede parecida com uma bolsa é usada para coletar cardumes incrivelmente grandes, de peixes como cavalas e atuns, embora eficazes na captura de centenas de milhares de peixes. Os métodos que usam grandes redes, como a rede de cerco, não são muito sustentáveis a longo prazo, porque muitas vezes resultam na pesca excessiva e na captura de vida marinha indesejada, enquanto se pesca diferentes espécies. Embora capturas não intencionais aconteçam com bastante frequência, uma equipe de pesca comercial na costa de Rhode Island fez uma captura muito surpreendente ao largo da praia de Miskwamecutt em 2018. Confere. Capturado a apenas 1,2 quilômetro da costa, esse grande tubarão branco de 1,80m não era o que esses pescadores estavam esperando. Felizmente, nesse caso, a equipe conseguiu agir rapidamente para soltá-lo de volta ao oceano. Embora capturas acidentais como essa ainda sejam um grande problema na pesca comercial, muitos daqueles que ganham a vida pescando estão trabalhando para melhorar os métodos e tornar a pesca mais sustentável. Nas Maldivas, a maioria dos pescadores pesca somente com vara e linha, uma técnica tão antiga quanto a própria pesca. A pesca com vara e linha é mais seletiva e, portanto, mais sustentável, embora com números de captura muito menores. Apenas peixes de certo tamanho são mantidos, enquanto os juvenis menores são liberados para crescer até a maturidade para serem capturados mais tarde. Em vez de uma grande rede que poderia capturar todo tipo de vida marinha indesejada, os pescadores usam peixes isca menores, que são jogados ao mar para atrair peixes maiores, como atuns, para a superfície. O resultado é uma exibição super impressionante de velocidade e habilidade, já que os pescadores conseguem capturar os peixes em grandes quantidades, usando anzóis e os lançando de volta para o convés do barco. Menos capturas não intencionais significam uma pesca mais sustentável. Isso mostra que, surpreendentemente, as técnicas antigas da nossa história de pesca podem realmente ajudar a salvar o futuro dos nossos oceanos. Como já vimos, encontros com tubarões durante a pesca podem ser bem assustadores, mas tem alguns que parecem só querer pegar uma carona. Esse vídeo incrível foi capturado por uma equipe de pesca em Coral Bay, no oeste da Austrália, em maio de 2022. Depois de ser atraído pela linha de pesca da equipe e, subsequentemente, se livrar dela, o tubarão veio dar um beijinho dentuço no motor e na hélice do barco, um pouquinho mais demorado do que o necessário. Embora parecesse que esse sujeito de barbatanas nunca ia soltar, chegou uma hora que ele desistiu e nadou ileso. Só vamos torcer para que ele não tenha desenvolvido um gosto por metal. Quando Natalia Vorokbok e seu namorado saíram para pescar no pier de Coney Island, em Nova York, esperavam algumas capturas do fundo do mar. O que eles acabaram conseguindo parecia mais vindo do espaço. Embora possa parecer que essa criatura bizarra, capturada em abril de 2018, se pareça mais com um Demogorgon do que algo desse mundo, essa criatura de tentáculos é chamada de Little Skate. Elas são um tipo de raia pequena. Embora a captura de Natalia em Coney Island compartilhasse marcas semelhantes, como nariz cônico e tentáculos traseiros da subespécie adoravelmente chamada de Little Skate, você provavelmente notou que ela não parecia ter as nadadeiras largas. Antes de começar a pensar em criptídeos, é importante observar que muitos peixes parecem bem diferentes fora d'água. E nesse caso, é provável que as nadadeiras tenham caído e se enrolado em torno do corpo, na ausência do seu hábitat flutuante. Ou então esse carinha tava nadando por aí na radiação próxima a locais de teste de bombas nucleares. Mas se você acha que pescar se trata apenas de pegar peixes, pensa de novo. A pesca magnética é exatamente o que parece. Pescar com um imã. Mas peixes certamente não são o alvo nesse hobby atraente. Esses caras caçam tesouros do tipo metálicos. Em março de 2017, os criadores de um canal de pesca magnética chamado World War II Wendel estavam testando um novo dispositivo magnético no rio Sor, em Leicester, na Inglaterra, onde acabaram com uma captura bastante inesperada. O grupo conseguiu retirar não um, mas dois cofres grandes do leito do rio. Embora o primeiro tivesse vazio, com a porta quebrada, o segundo era um pouco mais misterioso. O cofre tinha um grande buraco no seu lado, e dentro havia um conjunto de chaves, junto com uma série de cartões raspáveis, que tinham vindo de uma loja de caridade local que tinha sido recentemente arrombada. Parece que os dois cofres tinham sido roubados, arrombados e jogados no rio. O grupo relatou sua descoberta pra polícia, e infelizmente o canal nunca deu uma atualização sobre o caso. Só podemos esperar que tenham recebido um pouco de bom karma pela sua boa ação. Essa descoberta magnética pode ter abalado os caras do canal, mas o próximo momento de pesca magnética é verdadeiramente explosivo. Enquanto usava um imã pra recuperar uma isca de pesca perdida, Che Williams, de Birmingham, na Inglaterra, puxou algo que o deixou verdadeiramente surpreso. Uma granada. E não era só uma. Che retirou um total de 19 granadas de mão, e depois de alertar a polícia sobre suas descobertas, ficou chocado ao se ver recebendo a visita de um esquadrão antibombas pra escanear as granadas. Felizmente, todas elas, incluindo algumas com pinos ainda presos, foram confirmadas como não contendo explosivos ou detonadores, e estavam completamente seguras. Elas foram confirmadas como relíquias da Segunda Guerra Mundial, e embora a tia tenha ficado desapontado por elas terem sido subsequentemente confiscadas pela polícia, eu tenho certeza de que ele ficou feliz que a situação não terminou com o estrondo, ou com o 19. A pesca no gelo pode ser um jogo lento e paciente, mas um pescador no gelo conseguiu acertar o jackpot não uma, mas duas vezes em rápida sucessão, quando pegou um peixinho que tinha um peixe muito maior no seu encalço. Confere aí. Ao retirar um pequeno bluegill, esse pescador ficou chocado ao ver um gigantesco peixe lúcio saindo pela abertura no gelo, perseguindo a sua próxima refeição. Segurando os dois lado a lado, fica bem claro que se esse par de prêmios fosse devolvido à água depois que as câmeras parassem de gravar, o dia do peixinho menor provavelmente estava prestes a piorar muito. Vamos levar nossa pescaria para um lugar mais quente agora, a Amazônia. Enquanto pescava na Amazônia, esse pescador pegou essa enorme captura alienígena. Embora pareça uma vespa d'água superdimensionada, ou algum fragmento do passado pré-histórico, na verdade é um Megalodorus uranscopus, também conhecido como Cuiu-Cuiu amarelo, e ele pode gerar sons movendo suas nadadeiras peitorais, como você pode ouvir nesse pequeno espécime aqui. Na natureza, o tamanho desse peixe fala por si só, e embora não seja exatamente um monstro marinho, ele pode crescer para mais de impressionantes 71 centímetros de comprimento. Até agora, vimos muitos momentos de pesca impressionantes, e todos eles bem bacanas. Mas se tem algo que os pescadores sabem, é que as coisas podem e vão dar errado na pesca, frequentemente e de maneiras hilárias. Então vamos sair de uma captura lendária, daquelas que você gostaria de moldurar e pendurar em cima da lareira, para um deslize embaraçoso, que eu aposto que o sujeito envolvido gostaria que nunca fosse divulgado. Claro que acabou vindo à tona, e seria negligente da minha parte não mostrar para vocês agora. Então aproveita aí. Errou, Rude. Agora, embora pareça que esses caras perderam toda a captura do dia, não foi bem isso que aconteceu ali. Na verdade, esses camaradas receberam um lote de peixes para encher o seu lago de pesca favorito. Mas eu posso te garantir que o escorregão e a queda do cara responsável por abrir a portinha para liberar os peixes... É, isso absolutamente não estava no plano. Mas com certeza proporcionou ao cara uma experiência única. Com um jorro de água e peixes no rosto, ele certamente pôde experimentar em primeira mão o que os peixinhos dourados sentem quando são descartados no vaso. Qual desses momentos surpreendentes de pesca te deixou o boquiaberto? Você tem alguma história real de pescador para contar? Compartilha nos comentários aí embaixo. Como sempre, obrigado por assistir.